Cinco maneiras de agradar a sua mulher na cama 1. Conte uma fantasia Meu amor, sabe o que me deixa com tesão? O que é? A sua irmã 2. Seja inovador Hum, querida, estou sexy 3. Faça uma surpresa Ah, então mãe, eu comprei essas cortinas novas Surpresa! 4. Faça sexo em lugares inusitados Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! 5. Realize os fetiches dela Ah, você quer isso aqui, né? Quer pegar nele? Ai, eu quero! Ai, eu quero! Don't, don't! Don't!